Fala galera, Doc na área, beleza? Mais um vídeo de review junto à loja Laocchi e dessa vez eu trago para vocês essa belezinha aqui, o abafador eletrônico de som da PUNCE. Galera, esse abafador é fantástico, muito confortável, muito indicado para operadores de arma de fogo, principalmente atiradores esportivos e a gente sabe que está em grande ascensão, então se você está procurando um abafador eletrônico, esse aqui é muito indicado para vocês e ele tem um valor muito acessível, diferentemente de outras marcas bem parecidas com esse abafador, beleza? Bom, ele é muito confortável, abafa som acima de 82 decibéis, então se você tiver um disparo que obviamente vai exceder 82 decibéis, ele vai abafar de maneira muito boa e deixa mais ou menos o som em 22 decibéis. Além de abafar o som, ele também amplifica o som, principalmente de conversa, facilitando a comunicação para você não precisar ficar tirando o seu fone quando está em instante de tiro, quem atira sabe que isso às vezes é ruim, você tira o fone para conversar com alguém próximo de você e aí alguém efetua um disparo e isso não é muito confortável. Então com ele você pode ficar o tempo todo que você consegue conversar com as pessoas que estão próximas a você. Além disso, ele possui uma entrada P2, essa entrada você pode conectar aí no seu celular, então você pode de repente receber chamada, conversar se o seu celular possuir essa função sem problema nenhum, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho dele, quando ele está totalmente fechado, ele fica super compacto, então fácil de levar, fácil de você colocar aí na sua maleta, enfim, na sua case da arma e tudo mais. Ele, nesse compartimento aqui, em um dos lados do fone, você abre e com duas pilhas AAA você faz a alimentação, tá? Então é só tirar essa capinha aqui e colocar as duas pilhas, fica super facinho. Já possui microfone aqui do lado, ele que faz então a captação de som de conversas, como eu já expliquei para vocês. E do lado de cá é onde você aumenta, liga e aumenta ou diminui o som, tá? Porque você consegue fazer esse controle do som aí, tanto do som abafado, como também do som captado, como eu já expliquei para vocês sobre conversas, tá bom? Ele tem o ajuste que você consegue fazer na própria cabeça, então colocou o fone, puxa, ele vai ajustar a alça para o tamanho da sua cabeça, beleza? Bom galera, eu vou tentar fazer um teste aqui abafando o som, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês exatamente como ele abafa, mas eu posso garantir que abafa bem legal. Fica ligado. Bom galera, vamos tentar fazer o teste, não sei se vai dar certo. Eu vou colocar meus dois microfones ambientes que eu tenho dentro do fone, vou falar com ele desligado primeiro, ver se consegue captar alguma coisa. Depois eu vou ligar para ver se é esse microfone, se vocês conseguem perceber a captação de áudio dele e depois também tentar fazer o abafamento de áudio dele, beleza? Fica ligado aí, ó. O fone está desligado, estou tentando falar com vocês, mas o microfone está ligado. Então, desligado, vamos ver se ele já abafa alguma coisa, tá bom? Agora eu vou ligar o fone. Fazendo o teste então da captação de áudio do fone, tá? Então, o microfone do fone capta o áudio que eu estou falando e joga lá dentro como se fosse o meu ouvido, tá bom? E agora eu vou tentar fazer o abafamento do som, tá? Abafar o som. É isso aí, vamos ver se deu certo. Bom, galera, como vocês perceberam aí, funciona muito bem. Obviamente, foi um teste feito aqui no estúdio, tá? Foi a maneira que a gente conseguiu e deu a perceber muito bem, né? Que ele tanto consegue abafar o som, né? Mesmo desligado, depois com ele ligado, o microfone capta muito bem o som ambiente, né? Então, assim, você não fica totalmente, entre aspas, surdo quando está utilizando ele. E na hora que eu dei o tapa, abafou bem legal também, beleza? Então é isso aí, galera. Abafador eletrônico da Pulse. 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 Abafador eletrônico da Pulse.